Professor Ricardo, conte para os ouvintes da UEMFM qual o objetivo deste festival paralímpico que acontece no Vale do Ivaía. Bom, nós estamos aí na quinta edição do festival, né, esse festival ele foi criado pensando realmente na criança com deficiência que não tem acesso ao esporte dentro da sua idade infantil. Muitos atletas deficientes acabam descobrindo o esporte já na idade adulta, já com 20 e poucos anos e o grande objetivo deste festival é trazer a criança para o esporte o mais cedo possível, o mais precoce possível e além disso oportunizar para muitas daquelas crianças que não tem condições de participar do esporte de rendimento participar do esporte como promoção de saúde, participar do esporte como promoção de socialização. Nós usamos esse dia para que essas crianças socializem, encontrem crianças de outras associações, de outras instituições que tenham um dia de vida de atleta, que venham aqui, que vão participar das competições, que vão receber suas medalhas, que vão ter um dia de atleta, vão ter o gosto de entrar numa pista de atletismo, de competir, de ter o seu nome gritado e chamado pelos professores, como qualquer outro atleta. Então esse dia é um dia especial na vida delas e que elas passam o dia todo conosco, se alimentando, interagindo e tendo a possibilidade também de ver atletas de ponta, nós temos atletas de rendimento que também participam do festival. E quem é que vai poder participar? É aberto para toda a comunidade do Vale do Ivaí? Sim, sim. Esse evento é aberto para toda a comunidade assistir, e que para participante como atleta mesmo são crianças, adolescentes e adultos com algum tipo de deficiência. Nós, normalmente, a maior parte do nosso público são crianças que vêm das instituições especializadas, APAES, colégios que têm crianças em sistema de inclusão, municípios que trabalham com atletas com deficiência. Então é aberto para todo o público que tem algum tipo de deficiência e também para a população assistir. Porque é um dia onde, com certeza, as pessoas podem valorizar um pouco mais a vida e ver que nós não temos nada do que reclamar. Professor, e a expectativa de participantes? Quantas pessoas? Esse ano nós estamos esperando aproximadamente 600 crianças e atletas com deficiência. Nós fazemos contato já com todas as instituições especializadas do Estado do Paraná. Esse festival, ele era um festival, no início, regional para o Vale do Ivaí, e hoje se tornou o maior festival paralímpico para essa população, nesse formato que nós fazemos. Então, hoje nós temos instituições não só do Vale do Ivaí, mas de todo o Estado do Paraná. Esperamos aí aproximadamente também, em média, 30 municípios, 30 escolas de municípios diferentes. E o que é que está programado nesse dia? Bom, nesse dia, às 8 horas, nós já recepcionamos todos os atletas, todas as delegações com delicioso café da manhã. Acontece tudo no Complexo Esportivo da UEM, Sapecadão. Então, as crianças chegam às 8 horas, nós já temos um delicioso café da manhã que é servido. Nós montamos um refeitório no ginásio de esportes. Ali as crianças vão ter um café da manhã. Depois nós já vamos para o campo e para a pista de atletismo, onde acontece a abertura às 8h30. Às 9 horas, começamos as competições. Aí nós temos todas as provas de atletismo para diversas deficiências, diversas provas diferentes, diversas idades. E às 11h30 nós fazemos uma parada para o almoço. Também tudo centralizado, onde ninguém sai do ambiente do Complexo Esportivo da Universidade. Aí eles participam desse almoço, das 11h30 até às 13h30. Durante o almoço temos alguns sorteios, algumas apresentações. E aí às 13h30 retornamos e vamos até às 15h30. 15h30 encerramos com a premiação de medalhas para todas as crianças. É uma premiação única, nós entregamos as medalhas num momento único, um momento muito bonito da competição, onde reunimos todas as crianças, todos envolvidos, voluntários, acadêmicos. Esse evento é realizado pelo curso de Educação Física, pelos acadêmicos do quarto ano de Educação Física. Também tem a coordenação do professor Edward, que trabalha com a disciplina de Organização de Eventos. E eu que trabalho com a disciplina de Educação Física para Pessoas com Deficiência. E também essas crianças, elas levam daqui da universidade. Nós conseguimos muitos parceiros, então nós temos prefeitura que é parceira, nós temos muitas pessoas que nos ajudam. E a própria universidade, as crianças saem daqui com brindes, saem com boné, saem com mochilas. Saem felizes da vida, saem como atletas. Elas chegam até esse festival como crianças com deficiência e saem daqui como crianças atletas. Professor, muito obrigado por atender a reportagem. Parabéns por essa iniciativa, sucesso nessa quinta edição do festival. Eu que agradeço e fico com o convite para toda a comunidade, não só de Vaiporanda, região, também de Maringá. A universidade é a lé de todos e a gente gostaria que todas as pessoas estivessem aqui participando conosco. viessem a vivenciar um dia desse para-desporto que é fantástico. Eu conversei com o professor Ricardo Carminato, ele é diretor do campus da UEM Ivaiporã e coordenador do 5º Festival Paralímpico do Vale do Ivaí, que acontece dia 26 de setembro. Marcelo Henrique, na UEM FM.